HTML é uma linguagem de marcação. São códigos que o navegador interpreta como uma página web. Doctype. Doctype é o primeiro código HTML a ser escrito, que permite avisar ao navegador qual a versão que está sendo utilizada para que o navegador faça a leitura corretamente dos códigos seguintes. Vale salientar que o navegador faça sempre a leitura do código de cima para baixo. HID HID é um elemento HTML que não é exibido pelo navegador. O código HID é apresentado pelo sinal de menor, tag e sinal de maior. Logo após, deve avisar ao navegador onde esse comando terminará, informando o sinal de menor, tag e sinal de maior. Os elementos usados dentro da tag HID são limitados, e na maioria dos casos são tags para fazer chamadas de arquivos externos. Title Title é o código que identifica para o navegador o título da página web. Body Body Body, em inglês, é corpo, ou seja, o corpo do site. Aqui é onde ficará todo o conteúdo que o navegador do site deve apresentar na tela do usuário final. O usuário final nada mais é do que o usuário que está acessando o site. Codex Body Legenda por Sônia Ruberti